Música Deu ruim mano Nós ia juntar com outro grupo E esse grupo É um grupo meio Meio violento e a gente não sabia A gente chegou aqui E a polícia parou nós Tá o Materson Tá o Cadê os outros meninos Um 6, 7 Um 6, 7 Não é Um 6, 7 Um 6, 7 Um 6, 7 Um 6, 8 Sai de boa Você é louco, mano É, mais um controle Mais um, só mais um Ai, credo De boa, tranquilo E aí, tudo bem? Bom, não E aí, mano Ele foi buscar a esposa e já volta De boa, mano? Tranquilo Armar casinha pra nós lá Mano, só pode, mano Você viu os homens? Eu também Eu também Foi isso Ele já tá, não, que tanto de polícia lá Pelo amor de Deus aí Mano Do lado do barquinho tinha uma hora fundo Eu olhei Aí nós encostou, a Tigua encostou juntos Tá louco, tanto de polícia Na hora... Moço Ele estava controlando todo mundo Que tava chegando ali, mano Todo mundo E aí E aí E aí Tchau 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 Amém. Amém. Top, véi. Cê é louco, cachorro. Amém. 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 Cê é louco, mano? Que hora é top, gente. Só curva doida, hein? É moleque. Amém. 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 Zapatque! Cê successful ya. 65 km. O Instagram da SEGA aí, o ItaloCVMUR, beleza? Não, a gente fez quase uns 300km hoje Isso é louco Hoje foi foda, velho Hoje o rolê foi intenso Tô chegando em casa agora, com oído Quebrado, velho Isso é louco, mano Isso aqui, que rolê Bem mexe Bem mexe Nossa senhora, tamo quebrado Olha o jeito que anda Ai, graças a Deus Olha isso aí, mano Graças a Deus, chegamos bem Isso aí, rapaziada Valeu por acompanhar nós até o final do rolê Você beijando aí, eu falar pra vocês Aí anda, viu, mano É nóis, vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Valeu, fui Tchau 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 Tchau